Essa aqui é uma gestação inicial, esse aqui é o útero, o útero normalmente tem o formato de uma pera, quando a mulher ingravida ela toma o formato de um abacate, nesse caso aqui em especial é uma gestação gemelar, então o que está acontecendo? Aparecem dois ovos aqui, dois sacos gestacionais, um aqui, dois caroços dentro do útero, dois sacos gestacionais, esse aqui é o ovo de sacos gestacionais, e dentro de cada um dos ovos tem o embrião, esse aqui é o nenê, um nenê aqui, outro nenê está aqui. Aqui é a vesícula vitelínica do lado. Dentro do embrião a gente consegue ver também o coração batendo, aqui. Repara, atrás do vermelhinho ali, olha o coração batendo. Eu vou aumentar um pouquinho a imagem. Estou conseguindo perceber aqui os batimentos cardíacos, aqui olha, aqui o um e aqui o outro. Então são dois ovos, né? Cada um com um embrião dentro, os embriões estão com o coração batendo. Uma gestação gemelar normal. Mais ou menos quantas semanas? Vamos ver aqui então, pera aí. Aproximadamente... Está com um pouco mais de um centímetro, um pouco mais de sete semanas, em torno de sete semanas. Sete semanas umas quebradinhas aí, um ou dois dias, ou um dia. Vamos escutar um pouquinho o coração do nenê, que é sempre uma emoção ouvir os batidos do coração. Aqui está um, pegando protocolo para Lara. Vamos mostrar um pouquinho o que é impossível. Esses aqui são um fiote. 154. Olha que legal. Como é bem inicial, qualquer movimento da mãe Já influencia aqui no body do coração Esse aqui está um pouco mais acelerado, no 64 Mas enfim, está normal Aí está uma gestação gemelar de sete semanas Com dois sacos estacionais Dois apartamentinhos dentro do hotel Parabéns, parabéns Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like E se inscrever em nosso canal Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias Sobre esse universo da mulher grávida Do mundo da gestação Muito obrigado, até a próxima transmissão Tchau 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 Tchau